Leonardo estava ansioso, mas sempre sorridente. Estou feliz, estou confiante e daqui a pouco eu volto com vocês. O momento chegou. A equipe veio preparar o paciente. Os médicos também estiveram conversando com a família antes do procedimento. Leonardo Alves foi levado para o centro cirúrgico. Os familiares já estavam todos no hospital. Ele é uma criança que traz força para a gente. Quando a gente está desanimado, ele traz força para a gente. Ele tem uma alegria que contagia todo mundo. A gente pode estar triste e tal. Ele traz uma alegria, traz força para a gente não querer desistir. Nem dos sonhos, nem do objetivo da gente. Porque muitas vezes a gente tem mão, tem perna, tem coisa. E às vezes desanima, né? E ele traz essa força para a gente. Porque ele tem uma força de vontade de viver. Ele sonha alto, sempre sonhou alto. Então, assim... Você está doido. Na verdade, às vezes eu, mãe, espelho nele, sabe? Pelo jeito dele ser, o jeito dele pensar. Então, assim, eu tenho orgulho de ser mãe dele. Tenho orgulho demais desse menino. É a minha vida, né? Esta foi a primeira cirurgia deste porte de artrogripose múltipla congênita realizada no interior do estado de Rondônia. O doutor Serafim, responsável clínico pelo Hospital Mater Dei, nos relata que há uma equipe que vai prestar todo o apoio e atendimento ao pequeno Leonardo. Para mim, motivo de orgulho, né? Ser diretor clínico do hospital e ter aqui médicos da qualidade e da eficiência do doutor Samuel, que trabalha diariamente conosco. E o doutor Américo, que sempre que precisa, ele está presente aqui conosco. Está aqui presente o doutor Samuel, que reside em Ouro Preto. Tem o corpo de enfermagem, médicos clínicos e, enfim, o fisioterapeuta, né? Toda essa equipe irá acompanhar o Leonardo aqui durante o seu estado aqui no Hospital Mater Dei. Foram mais de quatro horas no centro cirúrgico com a equipe médica. A partir de agora, o Leonardo precisará de um acompanhamento com um ortopedista especialista em traumatologia para o pós-cirúrgico. A fisioterapia será intensa para que ele tenha uma excelente recuperação. E o tão sonhado Primeiros Passos poderá acontecer em breve. A cirurgia foi um sucesso. O tempo cirúrgico foi dentro do que a gente esperava também. Claro que são montagens à la carte, né? Então, enfim, dá um trabalho, tem a colocação das dobradiças, enfim, é tudo feito muito de forma personalizada. Mas foi dentro do que a gente esperava, sim. A partir de agora, Léo passará um longo processo de recuperação. A fisioterapia será indispensável nesse período. Ao lado da família e dos amigos, tendo todo o suporte necessário.